Então, gente, vamos lá. Boa noite para quem já está aqui. Estava agradecendo a presença. Eu gosto de sempre começar a live explicando um pouco do projeto, do porquê, né? Porque cada convidado é uma história diferente, mas o projeto se chama Cinemoda. Essa é a nossa edição número 6, em que eu comecei essa questão de convidar uma amiga para bater papo sobre algum filme que fosse de uma temática principal de moda, mas trazendo outro assunto para mostrar que moda não é só feminino, né? A gente vai falar disso depois. É o spoiler no nosso papo. Então, assim, está sendo como uma forma de estudo meu também. Eu considero que eu estou criando um portfólio de alguma forma na questão da moda, porque atualmente eu sou estudante de moda. Para quem não sabe, faço design de moda na Unicef do Mar, que é um curso EAD. Aqui tem gente que acha que é bem provável, mas dá certo. Tem até a maniquim aqui de dever de casa. E, além disso, eu tenho, para quem não me conhece, né? Quem seja público da Fran, eu tenho um canal no YouTube também, que é a Ana Paula Cândido. E eu tenho meu blog, Mudei de Ideia. Então, e depois, quem quiser conhecer aqui pelo Insta, tem um livro também, que para variar eu esqueci de pegar o livro. Enfim. Eu tenho dois livros lançados, e o primeiro dele tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje, que é autoestima, que é Confissões de uma Mulher que Calça 42, em que eu conto o meu processo de aceitação com o meu próprio corpo e como o Calçar 42 me atrapalhou, ou não, na forma de me ver e de me perceber e de me amar. Agora, Fran, se apresenta aí para o pessoal e depois a gente vai começar a falar do filme escolhido. Sim. Então, gente, eu sou prima da Ana Paula. A Ana Paula me apetava quando eu era pirralha e ela já era adulta. Então, assim... Nossa, que velha que eu sou. Ai, pois é verdade. E eu sou médica, sou pediatra, e hoje eu estou fazendo saúde adolescente. E um tema que eu falo muito é autoestima, porque influencia em praticamente todos os aspectos da nossa vida, né? Pessoal, financeira, de trabalho, tudo. Saúde mental, saúde física, etc. E eu também faço uma outra pós, né? Porque eu sou parente da Ana Paula, eu tenho que fazer o quê? Duas pós ao mesmo tempo. Sim, lógico. Genética que chama. É, genética. E eu faço uma outra pós de saúde, de terapia de família e de casal, que é mais voltada para psicologia. Então, eu tenho bastante esse foco, assim, de saúde mental, de comportamento. É uma coisa que eu gosto muito de estudar e que eu estou levando para o trabalho agora. E a Fran, gente, para quem não conhece, depois consulta lá o perfil dela. Ela sempre tem que trazer o conteúdo de forma leve, né? Um conteúdo que é sério, que às vezes é desgastante de forma leve. Sempre tem recomendação. Na verdade, a gente resolveu fazer essa live porque ela recomendou esse filme. Estava em uma das listas, né? Aí eu falei, ah, já tinha visto também, gostei. Eu falei, vamos marcar. Então, foi daí que surgiu. Então, nós temos que estar trazendo a temática de forma acessível e menos constativa. E possível, né? Digamos assim. Saúde tem que... Saúde engloba tudo, né? Não é só ir no médico e fazer exame todo ano. É também autoestima, autocuidado, autoconhecimento. Não é só saúde física e saúde mental, né? Tem a questão da cultura e isso fica muito evidente nessa coisa que eu estou falando agora de saúde do adolescente, né? Porque o adolescente que consegue ter um apoio ali nessa fase, ele vai crescer um adulto muito mais saudável mentalmente. E a Ana Paula viveu muitas questões dessas na minha adolescência. Nossa, eu lembro dos papos, meu Deus. É uma pessoa muito paciente, iluminada. E ela foi uma referência muito forte pra mim também de questão de autoaceitação. Acho que talvez você nem saiba disso, né? Porque você me falava as coisas, tipo assim, ah, você não vai ligar pra isso? O povo tá falando isso. Aí eu ficava, nossa, mas é verdade. Ela tem razão. Ela é muito mais sábio do que eu. Ela tem razão. Então, fez muita parte do meu processo também de autoconhecimento e etc. E pensar aí que eu nem tava totalmente bem ainda, né? Mas tava caminhando. A gente foi caminhando meio que juntas, né? Isso é muito importante. Então, gente, vou falar do filme em si. O filme que a gente andou divulgando bastante aí na última semana, que é o filme Dumpling. Ele é o filme da Netflix. Ele é de 2000... Eu achei a informação dos dois lados, 2017 e 2018. É por aí. Ele é uma comédia-drama. E, na verdade, ele é baseado num livro de mesmo nome, da Julie Murphy. E aí, gente, que esse filme, a primeira vez que eu vi esse filme, tipo, lógico, que eu chorei. E eu fiquei chocada com a identificação, porque... Hoje eu estudo moda, mas até me aceitar, desejar estudar moda e me permitir, foi um processo longo também. Porque tinha uma vozinha que... Não, moda é futilidade, não sei o quê, não sei mais o quê. Então, gostar... Eu sempre gostei desse universo, mas sempre achei, não, não posso gostar, porque eu sou uma menina que estuda matemática. Não posso gostar disso, porque não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, foi um filme muito importante pra mim também. Eu achei ele muito interessante quando eu vi. Vou ler o que o... A sinopse, porque eu sou péssima em tentar explicar esse filme. Porque toda vez que eu tento explicar, eu faço uma confusão. Mas, a sinopse tá bem curtinha. Determinada a desafiar os padrões impostos pela sociedade, a adolescente Willow Jean Dixon se inscreve no concurso de beleza organizado por sua mãe, uma ex-miss. E aí, ao longo do filme, a gente vai descobrindo... Não é só uma ex-miss. É uma ex-miss que ganhou o concurso dez vezes consecutivas. Então, assim... Não é uma mãe qualquer. Não é uma mãe qualquer. É uma mãe muito fashion. E o filme, gente, ele todo, ele parte do conteúdo, assim, digamos, do empedoramento que a personagem utiliza, é de uma tia, que é a Lucy, que é a irmã da Rose Dixon, que é a mãe dela, que incentivou ela a se amar desde o começo, porque ela é gorda, desde criança, e ensinou ela a se amar com base nas filosofias, digamos assim, né? Não sei se não seria exatamente filosofia, mas na cantora Dolly Parton. E eu fiquei viciada nessa mulher, fiquei super apaixonada. A música, tema inicial de Olívio, é uma das músicas mais famosas dela. É música country, mas ela também se tornou famosa por outros estilos também. Inclusive, de curiosidades que eu trouxe sobre o assunto, eu pesquisei. Atualmente, essa mulher, ela tem um... Atualmente não, né? Desde 85. Antes de eu nascer. Ela tem um parque de diversão, um parque temático, que chama Dollywood. Legal. Tipo Peto Carreiro. Então, assim, a mulher consegue ser cantora e ter parque temático ao mesmo tempo. E ela tem várias frases que são muito famosas, dessas que o pessoal compartilha até no Facebook, nem frase e tal, e que às vezes as pessoas nem sabem de quem que é. Eu divulguei ao longo da semana. As três principais que eu mais gostei, sim, que eu trouxe pra destacar, é Descubra quem você é e seja de propósito. Como os outros sem comentários, já. Essa daqui que é... Não, deixa isso aqui por último. Se você quer o arco-íris, você tem que suportar a chuva. Então, assim, essa serve não só pra... Toma chuva, né, Ana Paula? Toma trovão, toma chuva, toma tudo. O arco-íris tá lá. E a última que eu sou apaixonada também. Ainda bem que eu nasci mulher. Caso contrário, eu seria uma drag queen. Então, assim, no filme a gente tem uns personagens coadjuvantes que são drag queens. Eu imagino que teve que ter essa relação. Foi muito importante. Ao longo da semana, eu fiz umas fotos, porque eu sempre quis ter fotos de drag. E aí eu consegui uma parceira louca pra poder fazer. E divulguei, tá no meu feed aí. Depois, quem quiser dar uma olhada aqui. Eu fiquei muito diva de... Eu falei que é Miss Drag. Porque eu misturei o conceito de Miss com drag. Tudo como desculpa, só pra chamar atenção pra live. E porque foi legal mesmo me permitir. Porque eu acho que isso aqui é o auge, tipo, de se aceitar mulher. Porque ela fala que ela gosta tanto de ser mulher. Que se ela não fosse, ela seria o que os homens querem ser, quando querem ser mulher. Então, assim... E o conceito segue justamente isso, né? A feminilidade, tipo, na sua potência máxima. É, porque tem todo o exagero ali, né? Da drag, tem gente que talvez pode não gostar. Mas eu vejo... Eu gosto muito do universo, assim. Das cores, do exagero. Tanto é que eu vim levemente ter mágica. Eu botei todos os cabelos que eu tinha pra cima, pra ficar bem. Pra dar fatoso. Dentro do possível. Pra gente trazer mais do filme pro nosso dia-a-dia aqui. Então, gente. Já falei. Quem já viu o filme, gente? Olha lá, a outra... A terra. Diva. Tava muito diva, gente. Vocês não têm noção. Quem não viu, depois vai lá pra assistir. Vem meu feed. Porque eu fiquei, assim, ó. Demais, viu? Quem já viu o filme... Eu acho que a maioria das pessoas que conviveram comigo dia-a-dia comentaram. Chegaram a assistir o filme. Eu já expliquei. Ah lá, a Maura viu. Eu expliquei já por questão do filme, né? Porque me doeu em muitas questões mesmo, assim. Tocou em muitas feridas por questão do universo de moda. A gente está tão presente. Sendo visto como futilidade. Sendo desvendado não como futilidade, assim. E uma curiosidade também, ó Fran, sobre a escolha do filme. Que foi o primeiro filme novo aqui do Cinemoda. Todos os outros filmes eram filmes velhos. De 15, 20 anos atrás. Então, assim... Foi o primeiro que eu peguei pra trazer tema da atualidade, né? Porque alguns a gente ia assistir e já mostrava coisas que já estavam mudando. E esse já mostrou... Eu acho legal desse filme um pouco da quebra da expectativa, assim. Que quando você vê uma menina fora do padrão no filme, pelo menos na época que eu era adolescente, ela ia ser transformada na garota padrão, né? E esse tem que fazer essa quebra de expectativa. Não é esse... A comédia romântica dos anos 90 que eu cresci. É. É a Bete a Feia, né? É, era tipo a Bete a Feia. Exatamente. Era cabelo cacheado, de óculos e dente feio. E aparece assim. Aí depois ela empodera, tira o óculos, como se o óculos fosse sinônimo de feiura. Exatamente. Alisa o cabelo, como se cachinho fosse sinônimo de feiura. Emagrece. E aí ela fica linda e magra. E tira as roupas que faziam camadas, pra parecer que ela é gorda e mostra que ela é uma mulher sexual. Era todo um óculos mesmo, né? É bem observado isso mesmo, porque no final, pelo contrário, ela volta e está diante, mas ela não deixou de ser gorda. É, e ela mesma, né? Não alisou o cabelo, não emagreceu, só se empoderou mesmo. Só aprendeu a dançar melhor. É verdade, isso é importante. Dançar é sempre muito bom, gente. Sempre melhor. Vamos começar a falar do filme, então? Vamos. Resumão geral, o que você achou? Eu já falei muito. Eu acho que muito isso, né? Da quebra de expectativa, porque você vai esperando uma comédia românticazinha do makeover e ele não acontece. E do tanto que toca nas feridas, né? Tipo assim, você acha, ai, vamos assistir esse filme aqui levinho pra eu poder relaxar. E tipo, não. Aí você começa a lembrar, tipo, meu Deus, o que acontecia comigo. Aí, tipo assim, te gera muitas reflexões. Tipo assim, é um filme... Ah, eu acho que não é pra falar que é leve, mas ao mesmo tempo ele tem essas conexões, assim. É, ele é intenso, isso. Tipo assim... Ele é muito intenso. É. Não sei se dá pra falar que é leve e intenso, né? Mas, tipo... Eu acho que ele é bem equilibrado. Ele é bem equilibrado, assim. Aí você se diverte, mas você também reflete. É, com certeza. Ele é muito intenso, assim. Ele fala de assuntos muito tocando. São muitas cenas muito boas. Nós listamos aqui, gente. Tem cena pra caramba pra discutir, porque... Dá pra fazer um mestrado, esse filme. Dá pra fazer um mestrado, sim. Dá pra fazer um mestrado, sim. Com certeza. Pode começar, Fran. Qual cena que você quer falar primeiro? Ah, eu acho que eu quero falar daquela cena da mãe, da Rose, né? Indo lá apresentar o concurso de Miss no vestido. Ela foi convidada. Que não cabe. É como convidada. E ela vai lá toda retinha. E aí, tipo assim, eu não consigo imaginar uma pessoa que se sente bem com ela mesma, que é bem resolvida. Se tentando, literalmente, se caber numa coisa que não cabe. Porque se a pessoa tá desconfortável, não. Não. Pode ser a melhor atriz do universo. Tipo assim, dá pra ver. E a que ponto vale a pena também a estética tá perfeita e você tá lá sofrendo o negócio. Quando a gente não saiu de casa com aquele salto maravilhoso que a gente sabe que aperta e fica reclamando a noite inteira. Não se diverte. Não se diverte. Ou então, tipo, fica descalço e corta o pé no taco de vidro na festa. Na festa, sim. Já voltei com o pé machucado na festa. Porque a menor elegância. Porque você fica com cara de bunda, né? Porque você não tá se divertindo. Ou você corta o pé. Ou você fica descalço e dá aquele nó no vestido pra poder não sujar. Então, assim... Né? Eu não vejo sentido. Porque se ela era Miss. Dez anos. Referência de beleza. Que todas as meninas queriam ser como a Rose Dixon. Não sei o quê. E a pessoa precisa deitada num carro porque não consegue sentar. Porque o vestido não fecha. E chega lá e tem aquele comprimento e tal. É realmente... É onde eu... Antes eu tinha preocupação com essa futilidade da moda. Porque a gente seguia esses padrões e aí a gente queria ser assim. Só que não é saudável. Porque isso não é autoestima. Ver uma mulher bonita que não cabe no vestido não tem autoestima nenhuma ali, né? E nessa cena também... Essa cena em si é uma das que tem muita coisa pra olhar também. Porque quando a mulher chega pra cumprimentar ela... Tá ela, a filha e a amiga da filha. E automaticamente ela já vira pra menina magra e bonita. Não que a gorda não seja bonita, mas ela olha pra magra e fala... É, porque ela pensa que a filha da Miss tem que ser magrinha igual a Miss. Aí ela não, tipo, é aqui. Então assim, é uma coisa do preconceito que as pessoas carregam. Como que a gente acaba estereotipando mesmo. Que se a Miss é magrinha, a filha da Miss vai querer ser magrinha também. E até a projeção também, que não é nada saudável. Tipo assim, todo mundo vai criando expectativas em relação ao filho. Porque ele não pode ser um ser independente. Ele tem que seguir os passinhos ali, tudo igual. Ele não é um humano por si só. E isso vale não só pra aparência física, mas pra tanta coisa, né? Profissão. Profissão, principalmente. É o principal. Acho que é profissão, acho que é uma das principais. Eu acho que é o mais frio. Tem que seguir os princípios, né? A cena do abraço pra ganhador. Sim, a cena da Miss, ela foi deitada. Uma coisa também que a gente acabou não falando aqui no começo. Ela começa o filme mostrando o tanto que a tia Lúcia dela ensinou ela sobre empoderamento, né? E que fala sobre a Dolly Porta. E ela fala que desde o começo ela não teve uma relação muito boa com a mãe dela. Porque a mãe dela era tipo a celebridade e tinha pouco tempo pra cuidar dela. Então, assim, a gente vê que ela acabou crescendo com esse ranço da moda, essa percepção assim, porque além da mãe dela não ter tempo pra ela, então automaticamente quando seu pai não tem tempo pra você, você vai tomar ranço do que toma o tempo do seu pai. Exatamente. Então, é... Ou toma paixão, né? Quando é o meu caso. É, tipo assim, e parece que eu nunca teve interesse de nenhuma das duas também de participar pelo menos um pouco do universo da outra, né? E aí tem uma parte também que foi mais ou menos nesse início, lá depois da... Eu tenho uma briga antes disso, né? Que ela fala assim, eu não tava lá nas festinhas da Dolly porque eu tava trabalhando pra poder te prover, né? Te dar um teto. Então, tipo assim, não é que a mãe dela não amava ela, não tava nem aí pra ela, mas é porque ela simplesmente não se... Não se incluíram no universo uma da outra. Faltou empatia, né? Ou melhor, a conta de participação não permitiu que elas criassem empatia pela história cada uma. Exatamente. Porque a tia ensinou o tempo todo ela a ser feliz do jeito que ela era e a mãe estava trabalhando do jeito que era importante pra ela pra dar... pra sustentar a casa. Então, assim, ninguém tem que julgar ninguém e tá todo mundo certo, cada um viveu no seu universo. E tem muita presunção também, né? Tipo, em vez de conversar, todo mundo só presume e culpa. Em vez de falar, tipo, ô, quem não é? Você não me dá um pouquinho de bola aqui? Tipo, não tem a conversa. Não, é só culpa e jogar na cara. E a gente vê muito isso na vida, né? Não é só no filme. Em vez de tentar resgatar a coisa, só fica fazendo um joguinho de culpa, de vítima e culpada e não resolve, né? É, o meu processo, o meu de aceitação, ele se deu um pouco nisso, quando eu parei de culpar o mercado. Porque eu achava assim, ah, eu ando mal arrumada porque eu não consigo calçar do meu número, eu não consigo usar roupa que combine, não sei mais o que, não sei mais o que. Eu achava que a culpa era do mercado. E sim, até um certo ponto tinha pouca opção? Tinha. Mas depois de alguns anos, passou até a opção. Então, assim, para a reclamação, né? Para por aí. Então, quando eu parei de culpar o mercado, eu falei, não, peraí, eu posso sim me arrumar do jeito que tem agora? E depois eu entendi, como diz outro, matematicamente por que para o mercado é difícil, até porque eu tentei trabalhar com isso também. E por ser formada de administração, eu estendo muito bem de custos, distribuição, logística e marketing, o que é montar uma empresa e ter que dar lucro. Então, eu falei, não, não dá. Então, assim, na hora que eu parei de colocar a roupa no mercado, eu me aceitei. Independente do mercado ou não, eu tenho que me amar do jeito que eu sou. Meu pé é grande e pronto, ele me sustenta. Só que a gente tem 14, 15 anos e isso é uma merda, né? Eu vivi esse processo muito com cabelo, né? Porque quando a gente era criança e adolescente, não existia produto para cabelo ondulado, curvatura XYZ, ou era aquelas pastas alisantes e se dizia para cabelo cacheado, era tipo assim, um ou outro, eu era lá. Eu nem sabia o que era meu cabelo, eu só sabia que ele parecia estar trabalhando contra mim. Ele veio ao mundo com o propósito de me tirar do sério, é só isso que eu sabia dele. E aí, depois que eu fiz a transição, que eu entendi textura e curvatura, e hoje também no mercado tem um tanto de coisa, um tanto de informação, que aí sim, para mim, foi mais fácil. Com frio, sem frio, definido, indefinido. Um corte específico, um corte próprio para cabelo cacheado, na curvatura e tal. Ter solto, arrepiado, vida que segue. Entendi. Uma outra coisa que a gente pode começar falando aqui agora, que interfere muito na questão da percepção de autoestima da personagem, né? A relação dela com o rapaz que trabalha com ela, que é o bobo. Ele claramente demonstra que gosta dela e está fazendo tudo por ela e a gente vê que ela não se sente merecedora do amor dele. Principalmente porque ela achava que ele tinha que querer uma menina como as outras e não como ela. E uma das cenas que mostram muito isso é quando ela ganha um presente dele, aquela bolinha mágica que responde as coisas. Meu sonho é ter uma bolinha daquela, quem quiser me dá, por favor. Ah, é verdade. É muito legal aquela bolinha. Se ela puder ser rosa, eu vou gostar mais. A bolinha toma as decisões para você, né? O Libriana. Libriana que chama. Ele, ela explicando que ganhou, né, contando para a amiga, ela fala que ele é legal com todo mundo. Então, assim, como que ela... Tem que ter umas desculpas mais difíceis de serem explicadas do que a própria realidade. Para não acertar. Só ela ganhou o presente, mas ele é legal com todo mundo. Não faz sentido nenhum, né? Matematicamente não fez sentido nenhum. E mesmo assim, ela tá... Ela fica achando. Mas na frente tem uma outra cena que eles brigam e tal. E ele fala que parece que ele não é importante. Porque tudo que ele fala, ela não quer acreditar. Ela quer acreditar o que ela tá imaginando. O que outras pessoas pensam. Mas o que ele sente por ela, ela não... É o que ele faz também, né? Porque ele demonstra claramente. E isso foi um gatilho pra mim, assim. Quando eu tava escutando ela falando. Tipo assim, um cara como você não ficou menina como eu. Tipo, quando eu e o Arthur começamos a namorar. Eu tava bem acima do meu peso normal, assim. Tipo, 15 quilos. E o Arthur é completamente padrão, né? Tipo, magro, alto, branco, hétero. Tipo assim, não tem como ser mais padrão que ele. De ano claro? Eu não sou nem um pouco e nem estava naquela época, né? Tipo, o meu peso não tava me incomodando na época. Tipo, realmente não tava saudável. Mas de imagem não me incomodava. Mas aí, à medida que a gente começou a sair, juntei. Ficava vendo as fotos sentadas. Jesus. Não encaixa. Tipo assim. Nem de salto eu conseguia ficar mais ou menos da altura dele, né? E olha, eu nem sou tão baixinha. Aí eu tava assim. Nossa, esse negócio aqui não encaixa. E aí me gerava um insegurança. Que obviamente não tinha a ver com ele. Tinha a ver comigo. E aí, depois foi passando, assim. Mas eu entendi perfeitamente aquele sentimento dela. O gatilho, né? Não, isso é... Isso, assim... É chocante a gente entender como que a gente pode deixar alguma questão de aparência. Definir o que a gente sente ou se permite sentir, né? De aceitar o carinho do outro. O cara tava ali todo disponível pra ela. E ela achava que não merecia. Não, ele é legal. Ele é só simpático. Tá sendo só simpático. Não, e de fazer alguma coisa, né? A gente consegue ver que ela é legal, que ela é divertida, que ela é bem humorada, que ela é trabalhadora, que ela é criativa. E aí ela fica só apegada a essa questão da aparência física, né? E ela ainda, tipo, ela é maravilhosa, né? Ela tá fora do padrão nesse quesito, mas ela é muito maravilhosa. E aí uma coisa que te tira do padrão é o suficiente pra poder minimizar todo o resto. Por que a gente só vê a regra? A exceção não vê a regra, né? É impressionante. Tá impressionante. Vamos tratar todo mundo aí, ó. E aí tem a cena do beijo também, né? Só pra gente já concluir e falar tudo sobre a relação dos dois, misturando um pouco a cronologia do filme, mas... Enfim, que no dia que ele chama ela pra sair, ela vai e tal. Na hora que ele vai beijá-lo, ao abraçá-lo, ela se sente incomodada. Então, assim, mostra o tanto que ela fica desconfortável com a situação, né? Porque é como se ela pensasse assim, nossa, ele vai descobrir que eu sou gorda, né? E ele já tava vendo e queria ela do mesmo jeito. Porque na hora que ele pega nela, assim, numa coisa, ela se sente incomodada e sai correndo. E a Ana fala, adorei os meteoros, né? Ela não viu nada. Adorei os meteoros, saiu correndo e deixou o menino lá sozinho. Isso tem sido um negócio super romântico, super legal. Ele não, assim, ele não desrespeitou ela, ele não apertou ela, né? Porque aqui no Brasil, a gente, ah, todo mundo inteiro, né? Aqui os homens, às vezes, são um pouco escrotos, né? Às vezes, fica apertando, fazendo essas coisas assim, que aí é um super gatinho. Mas, tipo, ele não tava nem fazendo isso e já foi o suficiente pra ela se sentir super incomodada. É, ele tava sendo super fofo, né? Todo meigo, na verdade. E aí, que eu tento por uma coisa que tava na cabeça dela, né? Com certeza. Aqui, outra cena. Eu coloquei uma coisa aqui, as regras do estatuto. Tem que manter, mesmo sendo chata. Não sei o que eu escrevi aqui. Mas acontece. Cena da suspensão da escola. Primeiro dia de aula, ela esqueceu o celular pra trás do carro, né? Aí a mãe dela grita, ó, fofinha! Esqueceu o celular e aí lá dentro os meninos debocham dela, né? E ela acaba dando um soco. Um soco, não é? Uma joelhada. Uma joelhada. No saco dos rapazes, né? E ela ganha suspensão. Comenta um pouquinho, Fran, dessa cena. Eu gostei muito dessa cena. Eu acho que é outra questão, tipo, de gatilho, né? Lógico que bullying é uma coisa péssima, Mas é uma coisa que, enquanto o mundo for o mundo, provavelmente vai acontecer. E a questão do bullying, né? A pessoa que comete bullying é justamente pegar na sua feridinha, né? No seu calcanhar de Aquiles. E como pra ela era uma questão, Eu acho que ela ficou super incomodada. A Millie, que também foi alvo de bullying, Ela só queria, tipo assim, Meu filho, vaza aqui, né? Seu nada, deixa eu passar. E... Ela só queria que aquele povo chato subisse da frente dela. E pra ela foi super um gatilho. E aí tem a questão da briga com a mãe dela, né? Que aí começa essa questão que eu tava falando, De jogar na cara, da culpa e não sei o quê. E... E acaba que esse nome vira um símbolo Da não aceitação da mãe dela E não aceitação dela mesma, né? Que é um apelido que... Pode ser fofinho ou não, o que seja, né? Mas ele acaba tendo um peso muito grande ali No relacionamento das duas. Que tem a ver com o que ela se enxerga E como ela é vista também, né? E ela chega a falar com a mãe dela nessa discussão, né? Ela fala que... Ah, a culpa é sua. Que ficou chamando pra ser apelido idiota e tal. E a mãe dela fala, Gente, mas é só um nome. Por que você tá se importando com isso? E na verdade, lá no final, O que a gente vai ver é que ela vai entender Que é só um nome. Apesar de que eu acho que na hora que a mãe dela fala Que é só um nome, A mãe dela ainda assim coloca um peso, sim, nesse nome. E que ela... E ela entende por si só, Depois de todo esse processo que ela passa, Que ela entende que realmente é só um nome. Mas isso mudou depois de muitas dores, né? Que ela passa. É um peso simbólico mesmo. Porque a mãe dela também várias vezes fala, tipo assim, Ah, você almoçou? Você não comeu aquela comida gordurosa, não, né? Tipo, ah, arrumou o cabelo. Tipo assim, porque o... Não, eu acho que a bundela é maravilhosa. Maravilhosa, né? A textura é um pouco parecida com o meu. Ela parece que é meio loura, assim. E aí, nossa, eu me identifiquei muito Naquele negócio arrumar o cabelo. Porque quando eu tava na transição, Eu escutava aquilo o tempo inteiro. E eu tipo assim, Gente, mas cabelo não fica chato, Tem frio, O que eu vou fazer? E eu passava, passava gel, Não sei o quê. E não dá, gente. A questão da alta aceitação Tá justamente aí. O cabelo cacheado tem fris, Ele tem mais volume, E tudo bem. Faz parte, né? Do jeito que é. Mas a mãe lá fazendo penteado Com 30 quilos de laquê, 30 quilos de laquê Não podia estar um pouquinho fora do lugar, né? Aquela coisa não tocava. Arruma esse cabelo. Não comecei com comida gordurosa, não sei o quê. E acaba que esse dumpling aí, o fofinho, Era o símbolo de tudo Que a mãe dela não tava conseguindo aceitar, né? Aí você me falou um negócio aí, Eu lembrei de outra coisa. Aí, gente, nós temos o seguinte, É porque eu não sei se nós chegamos A contar todos os detalhes do filme, Apesar de que nós estamos comentando das cenas, O plot twist, digamos assim, do filme, Que começa, assim, a conduta a emoção, É quando ela descobre que essa tia dela faleceu, né? Fazia pouco tempo. E em alguma dessas brigas, Ela comentava que a mãe dela não conhecia A Lúcia da forma verdadeira. Isso a gente guarda, É isso que a gente fala daqui a pouco, né? E aí, quando ela tá desfazendo das coisas, A mãe dela queria desfazer de todas as coisas logo, Ela quis ficar com umas caixas ainda pra olhar, E ela acaba achando Uma ficha de inscrição De que a tia dela já tentou se inscrever No concurso de Miss. E aí tem a questão que eu não sei Se foi só pra questão do filme, Ou se é válido pra todo concurso, Mas pelo menos no filme eles colocaram De que não existe a regra De que mulher gorda não pode participar. Eu não sei se pode ser regional, Talvez em alguma cidade participe ou não, Mas a gente, culturalmente, A gente não vê Miss Gorda no concurso de Miss. Mas do jeito que eles colocaram no filme, É uma coisa que nunca existiu uma regra De que Miss tinha que ser magra. E a tia dela já se inscreveu, Só que não fala mais detalhes Se ela chegou a participar ou não, Daí entender que ela pensou se inscrever E não se inscreveu. Foi onde ela ficou se questionando Sobre a questão, tipo assim, Que tanto que a tia dela se aceitava, Que tanto que a tia dela Realmente incentivava Que se era verdadeiro ou não, E ela ficou, Onde ela resolveu entrar no concurso Em forma de protesto. Então, assim, Quando ela chegou pra fazer a inscrição, O pessoal ficou olhando E tinha que ter aprovação da mãe dela E a mãe dela achando Que ela tava querendo fazer bagunça, Ela falou assim, Tá, mas se você não aprovar, O que eu vou falar? Que a filha da Miss Você não pode participar. Então, assim, Começou ali a... É, só que ela começou A pequena revolução dela com as amigas Achando, assim, Que ia ser fácil. Nossa, eu vou entrar lá, Vou debochar das meninas Que tão rindo e pronto. É, eu acho que é verdade Que quando ela entrou, Ela não sabia nem Que ela ia fazer ali, Tipo assim, Ela viu a inscrição da tia E falou, Gente, se ela queria, Tinha alguma coisa, Eu vou fazer também. E aí elas foram Desenvolucionando ao longo Do processo O que que... Qual que ia ser a forma Delas de luta, né? Porque primeiro, Uma tava querendo zoar com tudo, né? A rebelde. A rebelde lá. A rebelde, Eu esqueci o nome dela. Ela andava de preto. Ela queria só bagunçar E gritar, E eu acho que essa é uma Das partes mais políticas, Assim, Do filme. Tipo assim, Como e quem que pode Se revolucionar? E aí tem também a questão Que eu não sei se dá pra chamar De plot twist aí, Tem essa outra virada do filme, É a briga das amigas, né? Tipo assim, Ah, beleza. Então, Eu sou magra, Eu tô no padrão, Eu tô me divertindo aqui, Eu também quero Lutar contra esse sistema opressor, né? Porque como mulher, Ela também é um grupo oprimido, né? E aí eu não posso Porque eu sou magra. E aí, Tipo assim, Quem que tem o direito? Quem que não tem De protestar? E lutar contra o sistema? É uma coisa que a gente fala muito É a questão do lugar de fala, né? Tipo assim, Ah, beleza. Eu sou branco, Então eu não vou ligar pro racismo. Tipo assim, Qual que é a linha aí? Isso é uma questão, Acho que bem sensível E que foi Demonstrado de um jeito Muito sutil e leve No filme. É, Eu gostei muito dessa cena, Eu vou detalhar um pouco, gente. Eu não sei se todo mundo viu, Mas é porque Tem um momento Que a amiga dela... A Lúcia, Que ela tava perguntando, No filme é o Dumpling Com a Jennifer Aniston Que deve ter... Foi ano passado Que ele ficou bem alto Na Netflix, né, Ana Paula? Uhum. O filme é Dumpling. O pessoal tava perguntando Aqui nos comentários. Ah, sabe. Então, Tem uma... O que que acontece? Ela entra pro concurso, As amigas entram Como forma de protesto. Só que até então, Ela era uma das que não sabia O que ia ter no concurso E foi vendo Que tinha atividade pra fazer, Que tinha que ensaiar, Que tinha aula. Aí quando ela viu A amiga dela se dedicando, Colou uma briga entre as duas, Porque aí ela falou, Tipo assim, Não, não é pra você se dedicar, Não é pra fazer bonito, É como se ela tivesse entrado Pra vacalhar, né? Aí a amiga dela questionou, Mas por que que eu só posso ver a vida Com os olhos que você não gosta E eu tenho que não gostar? Que é essa questão que a Fran explicou. Eu gostei dessa cena Até pela questão da gente... Como que a gente se influencia E é influenciado pelo outro. Então, às vezes assim, Às vezes eu só uso rosa Porque uma amiga minha Só gostava de rosa. E aí às vezes a gente não se permite Também gostar de outras coisas Que seja a forma de demonstrar Amizade e ser parceiro. Só que às vezes a gente pode Estar deixando de viver Algumas coisas que a gente gostaria. Porque a amiga dela Foi ver que gostava Daquele universo, sim. Mas ela achava Que ela não podia gostar Porque era protesto. Será que não tem como A gente, tipo assim, Mostrar a nossa causa E ao mesmo tempo Não arruinar tudo pra todo mundo? Porque é importante Plaliir pras outras meninas. Independente do motivo, né? Que era importante Se não vier no caso Será que não tem como A gente lutar pela nossa causa Sem machucar mais ninguém Com o processo? Eu achei incrível isso Porque Essa cena foi maravilhosa Nossa, maravilhosa Porque a prática daí Foi desenhando um monte de coisa O que a gente tá vivendo, né? Tipo assim, de tanta polarização De tanta violência, né? Não, e sem contar que Já trazendo um pouco Do universo lá da frente Em algum momento Elas acabam tendo acesso Aos amigos Que são drags Que eram amigos da Tia Lucy E fazem tudo pra apanhá-las E aí que colocam elas Pra trabalhar de verdade E eu acho que é uma parte Muito importante Porque eu passei por isso Do que é você se preparar Pra uma apresentação de dança Parte do meu processo de aceitação E eu falo isso no meu livro Se deu na aula de jazz Em que eu tinha que ir Pra uma sala de aula Com o espelho na parede inteira Tinha que dançar E a professora Olha pro espelho na aula Eu rodava Olha pro espelho A professora brigava comigo O tempo todo Porque eu não olhava pro espelho Pra dançar E tinha que olhar Eu não queria ir lá no espelho Porque eu me achava feio Me achava estranha Me achava desengonçada Eu era grande Eu era bizarra Não sei Qualquer outra palavra Que você imaginar Então assim Ver o processo de aceitação delas Se dá através da dança E da performance Da preparação pra um palco Bateu muito com a minha história Falei assim Nossa gente Que isso Eu fiquei assim Me tocou muito E eu vi como que é importante Porque às vezes a gente acha Assim Que quem tá lá no palco É fresco E não sei o que E você saber Que você tem que fazer Uma mão de um jeito E não sei A leveza dos movimentos Da importância de cada passo E aí ao mesmo tempo Ela entender Que aquelas docinhas Que estavam lá na aula de Miss Ela achava que a mãe dela Era frescura Quando ela foi ver Do ponto de vista artístico Como que era importante Então assim O concurso de Miss Não era só Um monte de menina bonitinha Fazendo assim E andando Tinha pessoas Que tinha arte E tinha parte de perguntas E tem a questão Do nosso próprio preconceito Tipo assim Nossa A gente já chega E já No filme já fica Nossa Que preguiça Essas meninas Não sei o que E aí depois Que a gente vai Vai ver o outro lado Tipo assim Tem a parte da entrevista Tem a parte do talento Tem a parte A questão Artística Igual você comentou Da dança E a questão E a questão De se ver E de auto aceitação Então Aquilo ali também Tinha um potencial Para ser algo Extremamente Positivo Não precisava ser Só Um reforço De padrão E aí a gente já Fica com preconceito Logo de cara Tipo Esse negócio Miss É que negócio Você falou Do feminino Fala de mim Você falou comigo No off É porque Se é feminino Automaticamente É fútil Quanto mais feminina A coisa Mais fútil Porque mulher Que pensa em maquiagem Beleza Em moda Ela é automaticamente Tachada como fútil Tipo assim Todo mundo veste roupa Mas se a mulher Pensa no que ela vai vestir Ela é fútil Ela é patricinha É Então acaba que isso também É uma forma de opressão Tipo assim Que a gente mesmo faz também De não aceitar Que a gente tem interesse Por coisas Que não é Inerente à vida Não é de vida ou morte Mas tudo bem É a arte É a expressão E qual o problema Disso Né É Tipo assim Como diz o outro Se a pessoa ainda Tá pagando imposto Qual que é o problema Disso Qual que é o problema Disso Exatamente Não tá maquiagem Tá roubando As miss Fazendo a dancinha Bonitinha Aí é fútil Aí a pessoa Vai no circo do sol E tem toda uma Apresentação artística É bonito Qual que é a diferença Qual que é a diferença Não é a arte Do mesmo jeito Tem figurino Tem maquiagem Tem preparação Tem iluminação Tem sonorização Tem tudo Aí o show de miss É futilidade Então assim É muita desconstrução Que a gente tem que fazer Em misericórdia A luta tá só começando A gente mesmo Principalmente É Primeiro começa na gente Porque tem hora Que eu Igual eu falo Eu ainda tenho Uma mãozinha Que às vezes Desde mim fala Nossa Mas Nossa Isso é fútil Nossa Você vai deixar De fazer tal coisa Para comprar tal coisa Eu falo Nossa Mas eu tô querendo Mas então assim Nossa Você vai deixar De Vai comprar mais uma Com glitter Vou comprar mais uma Eu acho que é pior ainda Eu tava comentando Isso Acho que hoje Com meus alunos Tipo assim A gente Vai no shopping De chinelo Em baladares O povo fica Eu atendi uma menina Hoje Que ela olhou Para o meu crocs E ficou assim Nossa Você usa crocs Igual um pouco De baladares Ela tá me julgando Você usa crocs Você usa crocs Cheio de mim ainda Mas eu trabalho Boto uns bichinhos lá Os meninos gostam Eu lembro Que o seu tem bichinho É Eu lembro que o seu é bonitinho Porque tem bichinho Exato A Laila tá falando aqui Gente Maravilhoso Esse comentário dela Os maiores mercados Mundiais são da moda Beleza Pra ganhar dinheiro Os grandes empresários Acham ok Mas na hora De usar Pra se sentir bem E ser saudável Aí é fútil Ficou assim Né? Meu filho Coerência né galera Coerência É Tinha que ser a Laila A Laila já esteve No cinema Moda aqui Ela é design de moda Ela é top 5 Ela tá sempre aqui Sempre que ela pode Ela tá por aqui Só agregando E nos meus dilemas Pessoais também né Laila Tem um de 10 Que eu mandei Foi áudio pra ela Nossa Laila me adiciona aí No Instagram Bora conversar É Laila é top Porque eu vivo Nesse dilema também Igual a gente falou né Tá sendo uma desconstrução Coletiva né As próprias revistas De moda A gente tá Num momento de transformação Na verdade Então assim A gente tá Obrigado a se transformar né Porque senão o mundo Vai acabar em apocalipse A gente né Tá sendo obrigado Então vamos aproveitar Dá um jeito Dá um jeito Dá um jeito Samai Que o mundo tá precisando De mais amor Por favor Mais auto amor Exatamente Ai gente Inclusive falando de auto amor Eles tem Tem duas cenas na verdade Uma que ela fala No começo E no final Eles mostram Durante o desfile Que elas fazem Um mini protesto Sobre a questão De corpo de biquíni Elas falam duas vezes A frase que é muito legal E muito importante Um corpo de biquíni É só um corpo de biquíni Então assim Quantas pessoas Gente eu conheço Tanta gente Que vai pra praia E que às vezes Só usa maiô Ou mesmo assim Usa biquíni Mas fica o tempo todo Se escondendo E vergonha E não sei mais o que Ah mas eu não vou usar Não tem corpo Pra usar biquíni Gente se você tem um corpo Você tem que usar biquíni Exatamente Né Porque o biquíni Só vai no corpo Ele não vai na árvore Exatamente Né Então essa coisa De que não tem O corpo perfeito É É surdo Não até a propaganda De academia Tipo Ai eu lembro de uma Que tinha uma tirada fantástica Tipo assim E aí Um altidói Gente olha o absurdo E aí nesse verão Você vai ser sereia Ou vai ser baleia E aí uma pessoa Muito sensata Respondeu Eu prefiro ser baleia Que anda sempre em grupo É um dos amigos Mais inteligentes E a sereia Ela fica lá Traindo homens Pra morte Viver solitária Tipo assim Chocada É Que péssimo Então Dizer então Que você vai Fazer atividade física E ser saudável Então só pra tirar foto No Instagram De pequeno Pro resto da vida Não precisa E justamente Uma academia Né Um lugar que poderia Estar fazendo propaganda Pra te incentivar A fazer exercício Porque diminui a ansiedade Fazer em pessoa Saúde mental Também Também Tá conseguindo Destruir sua saúde mental Bora Se a sereia Chocada com essa Baleia ou sereia Chocada A gente prefere Sentir que não viu Mas não tem como Desver Não tem É Não tem como desver Então Tem que Tem que ver Vamos começar A pensar Em encaminhar Do final Vamos falar da cena Que eu achei A cena mais Maravilhosa Uma coisa chocante E intensa Desse filme Que é no final A cena do quarto Da mãe dela O que acontece Gente Pra quem não Não viu um filme Elas ficam nessa Nessa confusão O tempo todo Da relação delas Que não é boa o suficiente Elas estão sentindo Falta da tia E Reclamando que a mãe Também não sentia falta Teve um momento Lá no meio do filme Que ela comentou Que Ela tratou com falta de respeito Que ela não conhecia A tia dela o suficiente Né A irmã no caso E aí Ela chega no quarto E a mãe dela Está lá no quarto dela Com a carta na mão Com o tal Da ficha do concurso A menina tinha rasgado Mas acho que Colou de novo Com fitinho E aí A mãe descobre Que no caso É Rose Dixon O nome dela A Rose descobre Que a irmã Lucy Tinha tentado Se inscrever E elas foram falar Ela foi falar Que ela Não conhecia muito Sobre Que ela foi perceber Que realmente Ela não conhecia muito então Porque pra ela Ela era a pessoa Mais autoconfiante Então assim Uma relação que a gente achar Eu não consigo imaginar A Lucy Querendo fazer algo E não fazer Ou seja Pra ela Não tinha dificuldade Pra nada Né? Exato Ah, eu sou meio Lúcia Ah, eu sou meio lúcia Em Fran Não é que eu cismo Fica bom Sai da minha frente Como é que é? Eu sou meio lúcia Nesse aspecto A hora que eu cismo Eu vou Ah, eu quero fazer foto De Miss Drag Pro evento Tirei já Tá no perfil É, eu também Sou lúcia Até demais Eu tava ano passado Na fase de mudança De carreira Eu acordei um dia Eu vou fazer em tal Me inscrevi E aí eu fiz a inscrição Eu fiquei um ano Tentando reabrir meu dinheiro Então assim, né Tem hora que dá uns B.O. Mas no geral é bom E aí ela comenta, né Sobre isso Ou seja A gente passa Aquela coisa do estereótipo Que a gente mesmo Já cria, né A gente passa o filme todo Pensando As pessoas que veem A Rose Dixon Que é a Miss Dez vezes Não sei o que Deve ser a mulher mais bonita E a confiante Da fase da tema Aí tem a frase A confiança dela Me assustava Por mais que ela foi Miss dez anos Uma pessoa segura E fora do padrão Intimidava ela Então acho que Isso é a prova De que a autoestima Não é simônimo de beleza E também Você estar dentro Do padrão Você nunca se sente adequado Nunca Não é ser mulher, né E tu não sente mesmo Então essa frase Para mim foi muito marcante Tipo assim A confiança dela Me assustava Tipo assim Ela queria ver Ser a pessoa Mais empoderada Né Da cidade, né Ela não Não é a representação De beleza Na verdade Mulher perfeita, né Miss Que a gente tem A Miss Brasil Amiga do universo A mulher mais bonita do mundo Então É a gente tem uma Que dá para vender Em jarras E não necessariamente, né E aí, gente Tem uma questão Em relação ao vestido Que eu achei fantástico A história Ah tá São duas coisas Na verdade O tempo todo A Rose Dixon Que é a mãe Quando vai falar Com as meninas do concurso Fala que A diferença está nos detalhes Né, Fran? Isso Entre ganhar e perder A diferença está nos detalhes Ela fala isso o tempo todo E a menina A Willow Dean Ela tinha meio que ranço Quando a mãe dela falava Tipo, ah tá no detalhe E aí Nessa cena Ela fala Que foi a Lucy Que falou isso para ela Então ela passou a repetir Por ser referência Da irmã empoderada Que ela tinha E a menina não sabia Ou seja A mãe também se inspirava Na irmã E ela não tinha noção De que a Lucy Foi tão importante Para as duas Na quesita empoderamento Né E a questão do vestido Porque ela tinha uma tradução Que ela tinha Que Todo o final Todo o final de concurso Ela tinha que vestir O mesmo vestido Então começava a dieta Só o Pilates Não estava dando conta E não sei mais o que Porque ela tinha que entrar Naquele vestido Depois de 20 anos E aí Ela conta Que na primeira vez Que ela foi Miss Que ela tinha um pouco de dinheiro Comprou o vestido simples E a irmã Lucy Que passou a madrugada Toda bordando o vestido E que aí Ela usou esse vestido Então assim Parecia uma futilidade Talvez até seria Do ponto de vista Do emagrecimento Ela ter que entrar No vestido todo ano Mas depois a gente entende O que um vestido significava Para ela Era o empoderamento E o carinho E a referência Da irmã dela o tempo todo De como foi difícil Lá atrás Quando elas não tinham condição Ela bordou o vestido De madrugada Para a irmã Então assim Como que a gente O hashtag Não julgue É uma coisa Que a gente está cansado De saber E é difícil de executar E como que é importante Como que a mãe dela Tinha a dor dela O momento A história Tudo Então assim Eu para mim Essa cena Valeu assim O filme inteiro E eu pensando Você falando Tipo assim O tanto que Elas lutavam Pela mesma coisa Tipo a Lucy E a Rose Que era Empoderamento E autoestima feminina Só que com linguagens Diferentes Que a Lucy Ia para a parte Da brincadeira E da coisa de drag E da Dolly Parton E a Rose Ia para a questão Do concurso de Miss Que tinha coisa Lá da dança Do autocuidado E etc Tipo assim Elas tinham o mesmo objetivo Só que elas estavam fazendo De formas diferentes E talvez elas nunca perceberam isso Elas achavam Que elas talvez Estivessem Fossem opostas Mas na verdade Elas estavam fazendo A mesma coisa Acho que dá Para dizer isso Sim E isso é Isso é bem chocante Quando a gente descobre Que às vezes É Eu caí a ficha Descobora Duas vezes E agora Eu vou pensar nisso Quando a gente Percebe Que às vezes A gente está brigando Por uma coisa E é justamente O que a gente queria E não sabia É A questão de valorizar Tem uma Lembrar de uma outra Cena aqui Rapidinho Gente Que eu anotei E eu esqueci de comentar E que tem a ver Com essa percepção De que a gente tem Da vida do outro Tem um momento Lá No meio do filme A gente está falando Do final Mas vamos botar No meio rapidinho Em que Tem uma menina Que é a candidata Preferida Que tem potencial Para ganhar Que é a Beca É loira Perfeita Não sei o que É uma coisa Bem Clichezinha E aí Ela chega em casa E a menina está lá E a mãe dela Está mexendo No vestido Para a menina Aí a menina fala Nossa Você tem muita sorte Você tem a melhor mãe do mundo Aí ela revira Até os olhos Tipo Ai Então assim Para a menina Os valores Que ela tinha Era o concurso Era aquilo que ela queria Então ter uma mãe Que gostasse disso Era uma coisa importante Então para ela Dependendo de ser menina Em casa A mãe devia ser Toda grosseira E não devia gostar de nada E achar que a menina Era fute de burra Porque É como que a gente tem Essa percepção Da história do outro E ela achava Tipo assim Minha mãe é melhor E no começo Ela fala Que a mãe dela Não cuidava dela direito Por causa do concurso Beleza E como que a menina Fala que é a melhor mãe do mundo Então assim Como que A história de cada um Que a gente tem É bem assim Ai gente O filme todo Foi muito maravilhoso É esse filme Sabe Tem mais alguma coisa aí Fran que você quer destacar Fale agora O cara Esse parcepreme Ah Eu acho que é Da questão do drag Que a gente falou pouco Tipo Ah tem mais uma coisa aqui O tanto que Que elas Se sentiram empoderadas Depois da Daquelas aulinhas Lá com Com os drags O tanto que Às vezes Uma coisa também Externa Pode te fazer Se sentir mais confiante Tipo assim Uma cor que te valoriza Ou um batom O tanto que Às vezes A gente pode usar Esses recursos A nosso valor Tipo assim As cores Andam juntas Tanto O que a gente Tente Quanto o que a gente Comunica O que a gente Transmite E isso No drag Eu não sei Se você deve ter sentido Assim quando você Ficou toda montada Assim Dá muito Uma imagem De poder Assim Sabe Como se fosse A mulher mais Mulher do universo Eu subi uma cara Na casa da Caroline Para fazer aquelas fotos Eu subi na marca Eu já estou em pé Estava achando Que eu estava No palco Exatamente O tanto que A gente pode usar Isso a nosso favor Tipo assim Usar a blusa favorita Para uma ocasião especial E aí É uma coisa Que a gente Não valoriza Toda vez Que a gente Vai comprar Uma blusinha A gente fica Ai meu Deus Estou eu aqui De novo Gastando dinheiro Com a blusinha E faz parte Da nossa comunicação No verbal Tem esse poder De comunicar Várias coisas De nos empoderar Então eu acho Que essa parte Das drags Do filme Fala muito disso E da questão Acho que De liberdade Também Se permitir Estar em uma coisa Que é completamente Fora do padrão E propositalmente Fora do padrão De ser exagerado E colorido E etc O tanto Que isso Empodera E liberta Eu acho Que para mim A sensação Das drags No filme Foi essa Eu achei fantástica A participação Eu adoro Aquela coisa toda Do universo Das cores Do exagero Do brilho É o que eu gosto Na moda Na verdade É isso São as performances Que a moda Nos permite Moda dia a dia Está em vitrine Está pronto Eu gosto Desse formato Tem o poder De criar personagens Tipo assim Tem uma coisa Que eu sempre falo Com minhas amigas Tipo assim Que às vezes Você está inseguro Com uma coisa Tipo olha Você finge até Você acreditar Você encarna O personagem De que você Sabe o que você está fazendo De que você Você vai contando Para si mesmo Uma coisa Até virar verdade E eu acho Que isso funciona Muito na moda Também Tipo você vai Criando Testando Até você Se encontrar E é uma coisa Dinâmica É para a vida inteira Você não vai Tipo se encontrar Se aceitar Tipo No dia 5 de abril De dois mil e tanto Eu me encontrei E me aceitei É um processo cíclico E contínuo De repente Você acorda E vê que você está fazendo Porque você quis E pronto Não teve motivo Não teve Não teve Nada em especial E aí Eu lembrei Que uma das cenas Finais Que foi muito importante Que a mãe dela Tinha deixado um recadinho E olha aqui E fora A cara de orgulho Da mãe dela Quando vê Que ela fez bonito Ela ficou assim Chocada 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 Porque tem uma cena Também lá no meio Que eu não estou lembrando Muito bem Que é que A mãe dela Abraça uma menina De uma forma Que ela olha Tipo assim Nossa Queria esse abraço Porque a menina Estava fazendo uma coisa Que ela valorizava E no final A empolgação Que a mãe dela Ficou com o desempenho Foi muito Foi importante Para ela Ela tinha deixado Um recadinho O dumpling escrito Com o recadinho Aí a mãe dela Vai pedir desculpa Que não gosta Que chama assim E tal E ela fala Não mãe É só uma palavra Então assim Ali Lá naquela primeira cena A mãe dela Falou com ela Que é só uma palavra E ali Ela não conseguiu repetir Porque ela entendeu Que é só uma palavra Então assim Era só uma palavra E a aceitação Se deu Digamos assim E o que ela fez Como ela estava desclassificada Ela correu Foi pegar o boy Que é a melhor coisa Que ela podia fazer Para terminar com a noite Exatamente Diva daquele jeito Até eu A gente tinha certeza Que ela ia ganhar Um concurso Outra quebra De expectativa Também As pessoas iam imaginar Que ela ia ganhar Por conta do Tipo Ela é filha E a história é clichê Ela vai pegar A jornada do herói E vai ganhar É Acabou que teve A Amelie Que a Amelie Por mais que ela Era fora do padrão Ela só queria ser feliz Ela só queria fazer As coisas que ela queria Nossa Eu queria A tranquilidade de viver Daquela menina Nossa Eu também queria Nossa Teria sido tão maravilhosa Tranquilo de boa É tipo Nossa Ela quer viver Fazer e ser feliz E ter os amigos E se divertir E aí Ela ganhou E a coisa se legindo Que tanto que ela ganhou Tipo Ela Independente de estar Fora dos padrões Ou não Ela foi uma das premiadas A pessoa que se aceita E está feliz Ela exala Um sentimento De conexão Com a outra pessoa E aí Isso fala muito mais alto Do que qualquer padrão estético É Com certeza Então assim E no final Ela acabou Que ela foi desclassificada Por questão da roupa Porque fazia parte Do protocolo Que a roupa Tem que ser aprovada E como ela Quis fazer a surpresa Ela mostrou Uma roupa diferente E automaticamente Ela fez o que? Ela aproveitou Então assim Ao invés de ficar Até o final do concurso Assistindo Na hora que eu não ouvi Que ela não tinha mais o que fazer Ela não ficou cuidada Da vida dela Então assim Não precisa ir até o final Com as minhas amigas Para ganhar Não Fica aí Você está feliz aí Deixa eu ser feliz aqui Exatamente Eu acho que assim O fato dela ter abandonado O evento Para fazer algo Para ela Também foi Muito importante Nesse processo É A validação É dela Que é ela mesma Não é dos outros Ela não tinha Um troço Péu Para poder Validar E ela toda Diva de pena Lá Então Ah, eu queria ter vindo de pena Hoje, gente Mas eu não consegui Porque ela chegou Toda penosa No jeito que eu adoro Igual um pãozinho, né? Mas essa cena final Também do É só uma palavra É uma cena muito importante Assim, que eu achei Fundamental Fundamental Então, Fran Mais alguma coisa? Acho que não Podemos encerrar Podemos Acho que a gente falou de tudo Nossa, falamos demais Deu para gastar saliva até Deu Corpo de biquíni Vamos ver se está tudo aqui mesmo Eu acho que está tudo aqui Deixa eu ver se tem mais algo Eu não sei se alguém Ainda vai ter alguma coisa Para comentar Estrela Dá um abraço Para a Leandrinha É, gente Então é isso Agradecer mais uma vez Todo mundo Pela presença Quem assistiu o gravado depois Obrigada também Pela participação Quem não viu Deixa comentário Porque vale a pena É, por favor Vale muito a pena Desconsidere os spoilers E assistam É, eu acho que Eu acho que Que vale a pena Tanto que eu me diverti muito Assistindo da Da segunda vez E aqui falando sobre isso Eu ainda descobri coisa nova Então eu acho que vale a pena Com certeza É, isso que eu acho legal No Cinemoda Porque Às vezes parece que a gente Está só narrando cena Mas o jeito de cada um Mostrar E mostrar o que gostou Que destacou Faz a gente aprender Muita coisa E esse filme Com adolescentes Não podia ser melhor É, então Quem gostou do filme E da live Pode seguir a Fran Que vai gostar Vai ter conteúdo Sério e importante De forma leve E acessível Certo? Então é isso, gente Para os convidados da Fran Que estiveram aqui Convido a conhecer Meu canal também E eu Sem ficar até o final Você me pariu Tem que assistir até o final Tem que assistir até o final, gente Tem que assistir Então é isso, gente Agradecer a todo mundo A presença Acompanha no meu Instagram Os próximos Cinemodos Eu vou anunciando É um por mês Que é o máximo Que a gente está Ponto de fazer, né, gente Porque queria fazer Toda semana Mas os outros Que já tiveram até agora Os outros cinco Estão todos gravados Aqui no IGTV Quem quiser acessar Tem Patricinha de Perry Hills Tem Diabo Veste Prada Tem o Diabo Veste Prada Foi com a Laila Tem Delírio de Consumo De Beck Bloom Então, assim A gente já falou De bastante coisa Tudo extraído De filmes de moda Então, para ajudar Nesse processo de desconstrução Que moda e feminino Não é utilidade Certo? Então é isso, gente Obrigada a todo mundo Obrigada Beijo para vocês Boa noite Como que sai aqui agora? É só fechar Fui Fui